Hoje a gente vai descobrir 100 maneiras de matar o Spiderman! Bora lá! Galera, olha só! O abacate na cabeça! Eu achava que isso se chamava melancia, mas agora tem um novo nome, abacate. Que isso, galera? Arbom! Pedras! Meu Deus, galera! Eles só estaram se lascando, meu Deus, até com uma frigideira! Até no moço da moto! No moço tanqueiro! Eita! Não, 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 desentupidor! Gente, todos os desentupidores, nenhum caiu no Spiderman! Ai, esse pegou! Caiu no Spiderman agora! Mas agora, galera, o Spiderman fez cocô! Oi, que nojo! Dois cocô! E a gente deu um monte de skip de torrentes de pelúcia lá, vendo isso, eles estão brincando. Eu acho que ele vai acabar com a raça do Spiderman! Eu acho que vai acabar! Acabou, acabado! Nem era o Spiderman, era o Spiderman! Nossa, agora ele morreu na geladeira! Meu Deus, gente, não faça isso! Não! Meu Deus, olha quem estava ali! Era por isso que ele não tinha conseguido, era o cameraman! Ele está meio cambaleando, será que ele consegue? Não sei! Mas agora, galera, olha quem está ali! Spiderman versus o Skibity Toilet! Eles estão trocando aquele papo mó bonito, galera! Quem é o melhor? Eita! E o outro está indo! Esse papo não estava muito bonito, essa é a verdade! Nossa senhora! E quem ganhou foi o Skibity! E se você está torcendo para o Spiderman e não para o Skibity Toilet, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais! Faz isso! Mas agora ele está ensinando como é que se fala Google! Gente, ninguém está conseguindo falar Google! Eita, Laia! Vai dar errado, mas parece que eles estão dormindo! Eles estão falando Google, Google, Google! Eita! Ele está simplesmente revoltado e está todo mundo indo embora! Meu Deus, gente! Ele está batendo na cama e todo mundo caiu! Que loucura! Mas agora um bolachinho de Oreo! Eita, gente! Mas eles são os bonequinhos de Spiderman e também os Skibity Toilet! Será que vai dar certo, galera? Vamos descobrir! Ficou três! Três contra os dois Skibity Toilet, mas chegou o Skibity Toilet Titã! Eita, Skibity Toilet... Minecraft! Nossa, agora vai ser dentro desse jogo feio! Caiu, caiu, caiu! Caiu, vai cair em cima! E morreu! E morreu! E agora, ou morreu também! Caramba, gente! Meu Deus, você vai cair na piscina! Não, na piscina, não! Nossa, que piscina legal! Galera, a piscina é gigante! Nossa, agora eu estou tomando casco! Não acredito que isso aconteceu! Mas agora eles estão dando aquela batalha de dança, né, galera? Que da hora, galera! Quem é o melhor, será? Vamos descobrir! Que da hora, galera! Está todo mundo dançando aqueles passos de dança! Eita, galera! Eita, tomando a cabeça! Eu não acreditei quando eu vi isso! Nossa, agora ele está dando um... O que é isso? Uma privada? Não, é um carregador USB! Nunca confie no esquina de toilet! Verdade, galera! Não confie neles mesmos! Nossa, ele olhou para o lado! Nossa, e agora no joguinho! Meu Deus, você viu? Foi muito rápido! De novo? Meu Deus, esse levou uma martelada, esse está levando um tuque na cabeça, esse levou um soco! Cada um se lasca de um jeito, pessoal! Meu Deus! É sem maneiras que eles vão para lá para uma melhor, galera! É o fim deles! Uma melhor para uma pior, a gente não sabe! Mas, galera, olha só! Uh! Ele beijou o outro! E vomitou! Beijo da morte! Ui! Olha, é um bom dia aniversário do Skibit! Olha, ele chegou o Spikerman! E aí, eles estão dançando, comemorando o Happy Birthday! Que da hora, galera! Aniversário é um deles! Mas ele não está gostando disso, não! Mr. Skibit! Mas agora está spawnando um monte de cabeças doidas! Gente, na verdade, o Skibit! Fale de Titã, está acabando com todos eles no Minecraft! É um monte! Que doideira! E, pessoal, olha só! Chegou ele de pelúcia, viu um negócio muito esquisito, que eu não sei o que é, e teve uma ideia! Qual será que é a ideia que ele teve, galera? Vamos descobrir! Ele vai fazer um avião! Uma dobradura! Eu acho que é um avião de papel! Só que não é papel, né? Tipo, uma outra coisa! E ele vai nele, para ele morrer! Gente, vamos ver se ele vai voar! Voa! Nossa Senhora, foi direto para o chão! Não voou muito bem, não! Não mesmo! Mas agora ele acordou com o seu amigo, Camila Man! E o Skibit! A gente estava ali para derrotar ele! Ai, que dó, galera! Mas agora caiu a Oreo no chão! E ele bateu no outro! Bateu, bateu, bateu! Caiu no vaso! Que nojo! Caiu na água! Deixou a água cair! Nossa, eu não deixava isso barato, hein! É, ele ficou bravo! Tive, mas ele ficou bravo! Nossa, fez ele esfregar com a cabeça! Oh, limpa isso daqui! Vai limpar com a cara! É! Mas agora no jogo também! Toma na cabeça! Esse eu acho que é animação, que não era jogo! É! Nossa, vai ser cozinhado agora, amor! Frito! 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 Ui! Ui! Temperado! Meu Deus, gente! O Skibit Tollet é meio cruel! Não, Skibit! Ui! Isso é esquisito! Ai, eles estão devorando ele! Que nojo! Estão almoçando ele, amor! Simplesmente! Simplesmente nojo! Ui! E agora vai morrer! Oh! Catapulta! Caramba, gente! Ele voou e caiu no chão! Nossa, agora o carrinho! Nossa, é um carro meio diferenciado! Bomba de cocô! Oh, bomba de pum, esse! Bomba do Shrek! Mas agora de fogo! Nossa senhora, gente! A gente tá chegando quase na metade das 100 maneiras dele ir pro Beleleu! E se você tá gostando desse vídeo assim como a gente, galera, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal! É isso aí, pessoal! E já deixa um comentário, fala pra gente o que você tá achando desse vídeo, a gente vai ficar muito feliz em responder você! Então comenta lá depois que o vídeo acabar! Mas agora ele fechou as portas e deixou alguém ali, amor! É verdade! Ele tava jogando escondido, pegou no flagra! Toma, toma, toma! Eita, caiu um monte de... Não, vamos colocar um monte de espeto nele! É, palito! Tipo, ele virou um porco espinho depois dessa! Nossa, ainda tomou na fuça! Nossa senhora, isso foi cruel! Mas agora no Minecraft chegou um esquive de Toilet que tem um poder ali! E, meu Deus, gente, ele vai derrotar o outro cara! Não vai ter jeito pra ele! Olha que cara feio! Conseguiu! Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um vídeo mostrando uns mods super legais de esquive de Toilet no Minecraft! Vamos fazer, vamos fazer, amor! Se você quiser ver esse vídeo, deixa nos comentários aí e a gente faz pra você, tá bom? É bem legal esse vídeo, é uma boa ideia! Agora ele tá oferecendo um pouquinho de água, ó, aviãozinho! Acho que era em iogurte aqui, eu tô! Era em iogurte, eu acho! Mas agora quem? Se eles estão em cima do prédio? Não! Meu Deus, jogou o cara numa luta épica! Que dó, galera! Agora não, 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 não! Nossa, vai colocar ele no... No micro-ondas! Primeira vez que eu vejo micro-ondas preto! Pois é, eu também, amor! Bonito, gostei! Explodiu! Oh, meu Deus, gente, tá chegando o fim deles! E se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Garden of Bomba e outros jogos incríveis, super legais, elas podem ser suas e você pode ficar igual, gente, com as suas pelúcias favoritas! É só clicar no primeiro comentário fixado, tem um link direto lá pra nossa loja que se chama Gojo Toys! Nossa, agora eles estão indo no liquidificador ou no triturador! Oi, gente, isso é muito esquisito! Ai, coitado, ficou preso! Ai, que horrível! Eu senti essa dor aqui, mesmo! E agora na alavanca! Ai, 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 ai! Nossa, é um atrás do outro, coitado do esquisito aí! Que horrível! Não gostei, não gostei, não gostei! Muito violenta, não gosto de violenta! Nossa, e agora o outro, olha só, olha só! Não, 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 pra ele não! Vocês não podem brigar, vocês são do mesmo time! Foi jogado embora! O todo o cara jogou ele! Nossa, que dó, galera! E agora no lixo, descartado! E olha quem era, tava fazendo o uísque de toilet! Agora ele foi no mop! Nossa, eu quero um mop desse aqui em casa! Que loucura, o mop gira, amor! É a felicidade da dona de casa! Nossa, agora ele vai jogar com amarrado na pedra! Nossa, nossa senhora, coitada! Mas ele punhou do mesmo jeito! Ele punhou! Deu errado! Boa! E agora eles lá de boa, parece a casinha! É verdade! Gente, o nosso apartamento antigo a gente chama de casa! E parece mesmo, parece o nosso antigo apartamento! Será que eles estão lá? Será? Não! É as portas só que parece, gente! Só as portas, né? Aham! Mas, gente, olha só! Ele caiu no sofá! Não, 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 não! Vai chegar o outro, olha lá! Falou, você é bobo? Eu sou bobo? Você que é bobo! Gente, se vocês quiserem que a gente coloque pelúcia de Skibit Toilet lá na nossa loja de Skibit Toilet, comenta pra gente que a gente põe lá e aí vocês vão ter muitas pelúcias de Skibit Toilet! Eu quero, eu quero! Suficiente! Vai ter então! Oba! Olha só agora o duelo de Garden of Bambam House! Nossa, vai ser um Garden of Bambam muito forte e passou um soco e pronto! Caraca, galera! Sobrou nada! E agora eles... Uou! Que dó, que dó! Meu Deus, gente! Mas olha só, levando cabeçada e ainda raio laser! Ai, que horrível! Pessoal, e agora ele saiu voando! Virou helicóptero! Virou helicópterozinho! Dois helicópteros agora! Oh, meu Deus! Até esse! Até esse! Tuk, 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 tuk! Virou helicóptero também! Agora no Minecraft, galera! Meu Deus, ele é um Creeper! Que dó, galera! Ele morreu! Não parecia um Creeper! Parecia! Agora suando o nariz! Nossa, assuou tanto o nariz que depois... Assuou muito esse nariz, hein? Deu errado! Isso! Nossa, e agora tuk na cabeça! Tuk na cabeça! Meu cara, já se foi! Parece que tá tuk na cabeça dele! Isso! Agora uma bomba teleguiada! Uau! Uau! Nossa! Espada do Star Wars! Que bicho feio! Que bicho horrível, né? Olha o G-Man! Meu Deus, G-Man! Gente, o G-Man não tava ali! Mas agora a gente... Nossa, eles vão jogar... Ah, melancinha! Jogou já! Em câmera lenta! Nossa, que desperdício de melancia! Eu amo melancia! Agora na Oreo, Momo! Na Oreo! Na Oreo? Na Oreo, não! Na Oreo! Gente, olha lá de boa no seu banho! Ai, meu Deus! Meu maior medo! Tô tomando um banho e entra alguém! Ai, que medo! Já pensou em entrar um skim de toilet? Ai, que medo! E um aldeão toilet! Aldeão toilet! Eu gostei desse aldeão toilet! Não, não, não! Acuenta, acuenta, vive! Não, não! Vai passar pela moto! Eita! Lasqueira, galera! Não! Meu Deus, a moto passou por cima! Mostra! E agora o outro! Toma na cabeça! Toma na cabeça! Uau! Sobrou nada! Uhum! E agora o outro pisão! Meu Deus, gente! E esse tava infectado, gente! Ui, cara! Que horrível, galera! E agora? Simplesmente passou... Eu não queria ter visto isso! O gatinho! Gente, o gato... Você viu que o gato tem super poder? Ele é fofo, mas ele não é muito obrigado! Nossa! E esmaga! Uhum! E agora... Uau! Todos eles, tipo, meio que desapareceram! Aham! E agora simplesmente... Ele tá fazendo cocô! Mãe, ele tá fazendo cocô! Como que ele faz cocô sendo que ele já é a privada? Verdade! Toma! Na cabeça! Na cabeça! Na cabeça! Eita de novo no Minecraft, esquiva de toalhete versus... Ih! Foi muito rápido! Versus o gatinho, parecia! E agora ele vai simplesmente ser... Uuuu! Isso! Isso é uma garrafa térmica! É uma garrafa térmica! Virou café! Virou café mesmo! Ai! Não! No lace! No lace! Olha só, gente! Ele com o salgadinho ali! Ai, meu Deus! Um monte de esquiva de toalhete com garfo ainda! Ai! Que dor! Que horrível! E agora chegou o outro e agarrou ele pelas costas! Exatamente! Ai, meu Deus! Não, 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 não! Salve ele! Salve ele! Ai! 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 Não, não, não! Vai aspirar o esquiva de toalhete! O esquiva de toalhete! Não! O speaker mesmo! Aspirou ele! Tchau! Tchau!